Será que você tá aqui mesmo Ou será que só seu corpo vem Foi mal eu ter brecado o beijo É que eu senti na sua língua Gostinho de bate, me xinga se eu faço ceder E pelo que cê me contou, só brigou, não terminou Cê me ligou e falou, vem, eu falei, vou E agora estamos numa cama de ninguém que um par de gente já deitou Mas antes de continuar o que a gente começou Antes de tirar a roupa pra mim, responde aí pra você Será que o arrependimento vai ser menor que o prazer E o que estamos pra fazer aqui resolve ou dá mais problema Quero ser uma trança boa e não penso na consciência Antes de tirar a roupa pra mim, responde aí pra você Será que o arrependimento vai ser menor que o prazer E o que estamos pra fazer aqui resolve ou dá mais problema Quero ser uma trança boa Apenas E pelo que cê me contou, só brigou, não terminou Cê me ligou e falou, vem, eu falei, vou E agora estamos numa cama de ninguém que um par de gente já deitou Mas antes de continuar o que a gente começou Antes de tirar a roupa pra mim, responde aí pra você Será que o arrependimento vai ser menor que o prazer E o que estamos pra fazer aqui resolve ou dá mais problema Quero ser uma trança boa Quero ser uma trança boa e não penso na consciência Antes de tirar a roupa pra mim, responde aí pra você Será que o arrependimento vai ser menor que o prazer E o que estamos pra fazer aqui resolve ou dá mais problema Quero ser uma trança boa Apenas Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar O que é isso?